Opa, e aí de boa? Nesse vídeo eu vou ensinar como adicionar nitidez no Photoshop de uma forma absurda. Mesmo que você tenha aí o seu equipamento básico, 1855, T5i, T3i, cara, não importa o equipamento. Com essa técnica a nitidez vai aumentar de forma absurda. Tá curioso pra saber como é que faz? Então vem comigo! Já estamos aqui com o Photoshop aberto e deixa eu te mostrar o antes e o depois da nitidez aplicada. Primeiro eu tenho aqui minha foto sem edição, minha foto editada e agora com a nitidez aplicada. Se liga só no detalhe do cabelo. Sem a nitidez e com a nitidez. Essa técnica de nitidez é muito absurda. Então deixa eu apagar aqui o ajuste. Pra você aplicar nitidez, primeiro você tem que ter finalizado a sua foto. Porque a nitidez é a última etapa do processo de edição. Vamos supor que você tem várias camadas de ajuste. Aqui é a sua foto original, você criou várias camadas de ajuste. E agora quer aplicar a nitidez. Primeiro você vai selecionar essa camada e vai apertar o atalho CTRL SHIFT ALT E. Quando você apertar esse atalho, o Photoshop vai criar essa nova camada com todos esses ajustes. E é nessa camada que você vai aplicar a nitidez. Mas antes de aplicar a nitidez, eu preciso fazer uma cópia. Vou apertar o atalho CTRL J. Eu preciso de duas camadas pra aplicar a nitidez. Porque primeiro nós vamos trabalhar no volume da foto e depois nos detalhes. Essa camada de cima eu vou desativar. Basta você clicar nesse olhinho aqui pra desativar. Vou selecionar a camada de baixo. Vou até renomear aqui. Vou colocar volume e a camada de cima detalhe. Agora eu vou selecionar essa camada de volume. E vou vir aqui em filtro. Filtro, outros, alta frequência. Primeiro nós vamos trabalhar no volume. Então nós temos que se atentar a esse número aqui de raio. Dá pra notar que com o raio em 3, eu só tô vendo alguns detalhes da foto, né? Então isso já é um pequeno spoiler. Pra dar volume, eu tenho que aumentar esse raio. Deixar entre 20 e 25. Perceba que quando eu aumento o raio, você consegue notar a foto sendo revelada. Então quanto mais eu aumento o raio, mais eu aumento a espessura da nitidez. Então como eu quero trabalhar com volume, eu vou trabalhar com o raio mais alto. Eu vou deixar aqui o raio em 23,5. Pra essa foto aqui tá ok. E agora basta apertar em ok. Lembrando que tem que deixar ativada aqui ó, essa opção de visualizar. Porque se tiver desativada, você não vai conseguir ver o ajuste sendo aplicado. Então ativa e aperta ok. Agora com essa mesma camada selecionada, você vai apertar o atalho CTRL SHIFT U. Pra tirar toda a saturação dessa camada. E aqui no modo de composição, você vai mudar de normal pra luz indireta. Beleza? Deixa eu aproximar aqui. Já dá pra ver aqui a nitidez sendo aplicada. Mas ainda não acabou o ajuste. Eu vou selecionar a minha camada de cima. Ativa o olhinho. E agora eu vou aplicar a nitidez nos detalhes. Novamente, vou vir em filtro. Outros. Alta frequência. Agora, como eu quero trabalhar nos detalhes, eu vou mover esse slide e deixar entre 2 e 3. Você pode notar que quando eu coloco o raio bem baixo, eu só consigo notar os detalhes da foto. Então é por isso que a gente trabalha com o raio baixo. Justamente pra dar mais detalhe a foto. Vou apertar ok. Com a camada de detalhes selecionada, também vou apertar o atalho CTRL SHIFT U. Também tirei a saturação dessa camada. E agora eu vou mudar o modo de composição de normal pra luz indireta. Agora eu vou selecionar essas duas camadas. Seguro SHIFT e seleciono as duas. E vou apertar o atalho CTRL G. CTRL G pra agrupar. E vou renomear pra nitidez. Vamos ver aqui o antes e depois. Antes e depois. Chega mais pertinho. Antes e depois. Mas o seguinte, ainda não acabou. Na maioria dos casos, você não deve aplicar 100% da nitidez. Você pode vir aqui em opacidade, que tá em 100% e diminuir ela. Nessa foto eu vou diminuir. Vou deixar em mais ou menos 70, 60. Porque a nitidez tá muito forte. E excesso de nitidez dá um aspecto de amadorismo pra sua imagem. Antes, depois. Agora sim, tá na dosagem perfeita. E tá aqui a minha foto antes e depois da edição. E essa é a minha foto antes e depois da nitidez aplicada. Cara, da hora né essa técnica? Então se liga, se você quer saber mais sobre o Photoshop, se você quer dominar o Photoshop, eu vou deixar aqui um link na descrição. O primeiro link na descrição é o link pra você entrar no meu grupo VIP. Como é que funciona esse grupo VIP? Eu tô abrindo uma nova turma pro meu curso de Photoshop voltado especificamente pra fotógrafos. E só quem tiver dentro do grupo VIP vai poder entrar pra essa turma. Além de você tá em um grupo onde todo mundo tem o mesmo objetivo, que é melhorar no Photoshop, você ainda vai ter uma oferta única e exclusiva pra entrar pro treinamento. Então não vacila, clica aqui no primeiro link na descrição, entra pro grupo VIP e venha fazer parte desse time de fotógrafos que domina o Photoshop. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e muito importante, ativa as notificações porque eu vou lançar alguns vídeos secretos e só quem tiver ativado as notificações vai conseguir receber esses vídeos. É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri